Essa aqui o pessoal tá maluco pra saber como é que faz Essa aqui é bem simples É um pedaço de cantoneira Eu cortei aqui na cantoneira A largura de medida de pallet Mais larga, bem mais larga Aqui atrás eu coloquei um tubo Tá vendo como que ela fica? Coloquei um tubo E aqui só soldei um cabo Essa ferramenta aqui é demais Antes eu cortava os pallets aqui Olha o que eu fazia aqui Pra aproveitar um pedaço de madeira Mas só que perdi a madeira toda E pra arrancar no martelo é um sacrifício Pulei essa ferramenta Com essa extensão aqui Se tiver muito duro pra arrancar Olha como que ela funciona Você engancha aqui de baixo Que nem uma unha Ela sai sem estourar Maravilha Essa aqui tem que pisar aqui Uma ou outra Não aguenta a pressão Aqui ó Beleza Aqui no meio ó Chega a pula Olha que belezinha Deixa eu virar aqui ó Fica melhor pra mim Arrancar Bem, eu acho que ela aqui ó Essa tá rachada já né Essa que tá rachada aqui É difícil não rachar Viu mas não tem jeito Não tem jeito Não rachou Aqui a gente Anca o outro canto Outro canto Meio Ela tava até rachada já Mas não rachou mais por causa Dessa ferramenta Então Tá show de bola aí ó Se você quiser fazer Muito simples e muito boa Então Isso aqui é um pedaço de cantoneira Bem simples Eu fiz furo de várias medidas aqui Pra ter várias medidas de cavilha né Aqui ó O corte Eu não cortei ele reto Eu fiz um corte em ângulo Só até alcançar o furo Beleza Depois que eu fiz esse corte aqui Eu peguei um alicate aqui ó E torci ela pra cá assim ó Torci um pouquinho Aí ficou nessa inclinação Tá vendo que a pontinha fica mais alta do que aqui Aí aqui É que a gente prende ela na morça Um pedacinho de pau quadrado A gente só arredonda pra gente conseguir prender Na parafusadeira Ou furadeira né Que a gente coloca E só ligar ó Pronto ó Olha que rapidinho E tem várias medidas né A gente pode fazer Você pode escolher a broca que você queira furar É só você escolher a sua broca de preferência Furar as medidas que quer Fazer esses cortinhos na diagonal E entortar Eu entortei aqui Pra dar o ângulo de corte Aí a pontinha vira o ângulo de corte Aqui ó Por isso que ela consegue fazer o corte redondinho Beleza Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima